Pessoal, tudo bem com vocês? E eu esqueci de gravar a introdução do vídeo, por isso que eu tô gravando agora. Eu gravei um vídeo pra vocês, um vlog na verdade, né? E eu falei um pouco sobre meus alongamentos, alongamento em acrílico, né? Eu não vou mostrar as unhas agora pra vocês verem no final do vlog, né? Mas espero que vocês gostem. Bom dia, pessoal. E agora já é meio-dia, já passou meio-dia, na verdade. Acordei tarde, todo mês de madrugada ontem. Mas essa noite eu acordei toda hora pra ir no banheiro. Também é muito líquida, né? Aí acabei acordando bastante pra ir no banheiro. Mas acabei acordando tarde, mas eu senti que eu descansei bem. E tô lavando roupa agora, como vocês estão ouvindo pelo barulho, né? Aí já usei duas vezes e comecei a usar ontem, na verdade. Será que eu só tô usando só de manhã? Nossa, pessoal, se pudesse sentir o cheiro. É um cheiro de... Não sei se eu posso falar laranja, é um cheiro cítrico. Mas é um cheiro muito gostoso, refrescante, sabe? Mas a camislação que tá quente. Aí eu coloquei esses... Como eu posso falar? Esses produtos que eu mostrei pra vocês no blog, no vídeo, assim. É... Dar uma terapia, né? Tô super amando. Nossa, muito. Só que eu tô intercando, não. Mas eu tô usando alguns produtos, assim, de farmácia, né? Como vocês sabem, que eu ainda consumo, né? É... É... Fala, produtos de farmácia, assim, né? Mas eu gostei bastante. Só usei duas vezes ainda, né? Mas eu gostei bastante. Tô gostando, gostei não. Tô gostando, né? Noite, pra remover maquiagem, sujeira da pele, eu tô usando esse produtinho aqui da Soft. É Rony Mild Cleansing Cream. É um creme de limpeza bem... Nossa, ele deixa a pele bem... Assim... Ela não deixa a pele seca, né? Igual eu tenho a pele seca. Mas ele deixa a pele bem hidratada. Mesmo que ela limpa, ela deixa a pele hidratada. É por cima. Depois eu passo um sabonete da Adobe, né? Que eu... Pra... 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 Pra queira toda... Assim... Da sujeira. Aí tô usando o produtinho da Adobe. E eu vou... Pra lá pra mostrar o resultado dos produtos que eu tô usando. Pessoal, meus produtinhos estão aqui dentro dessa... Dessa vasilha. Como que eu posso falar que tá o... Pessoal, o cordãozinho, né? Esse daqui, na verdade, não é pra tá aqui. Mas eu deixei aqui, que seria o... Porta celular. Aí, esse daqui é o... Desodorante, né? Que eu tô gostando bastante. Tem um... Nossa, um cheiro de frescor. De cheiro de natureza muito gostoso. Eu não cheguei a usar no trabalho. Porque no trabalho soa bastante, né? Não sei como que vai ser. Mas aí eu teria que... Limpar a pele. E depois reaplicar durante o dia, né? Mas quando eu acabar os outros desodorantes que eu tenho aqui, eu vou usar somente esse, né? Ou então, produtos naturais, tentar procurar, né? Mas esse daqui é maravilhoso. Eu tô gostando bastante. E esse daqui seria o... O hidratante facial, né? Tô gostando... Nossa, pessoal. É trovão que tá dando. E hoje tá bem nublado. Tá dando trovão. Então, esse daqui é o hidratante facial. Que eu tô gostando bastante também. Nossa, maravilhoso. Tem um cheirinho de frescor bem gostoso, né? E aí tem uns produtinhos que eu já tava finalizando. Que seria este. Este, né? Aí eu comecei a usar esse produtinho aqui também. Tem um cheirinho maravilhoso também. Nossa. Gostando bastante. Ele é aging care, né? Esse protetor também já tá acabando. Aqui tem os desodorantes, né? Que eu tô usando ainda, né? Que seria... Esse daqui tem que chacoalhar. Porque ele tem pó, né? Esse daqui eu tô gostando. Ele é bem cheiroso. Esse daqui é em bastão. Esse daqui é da 8x4, né? Esse daqui é um body splash. Esse daqui é o creme em região dos olhos que eu tô usando. Que aquele outro acabou. Só que eu tô gostando bastante desses produtinhos. Um cheirinho assim de natureza. Nossa, maravilhoso. Me conta se vocês também estão usando produtinhos aromaterapia. Que fala, né? Nossa, eu tô apaixonada. Bom dia, pessoal. Eu já preparei meu ovo mexido. Eu joguei um queijo em cima, né? Eu temperei com sal do Himalaia. Preparei um cafezinho. Itadakimasu. Eu comprei essa capinha nova pro celular. Talvez pela câmera não vai dar pra ver bem a cor, né? Mas ele é meio rosado. Só que o que vocês estão vendo no vídeo é um pouco mais claro, né? Mas a capinha mesmo em si, ela é um pouquinho mais escura, né? Mas eu gostei dessa capinha. Bom que dá pra guardar documentos. Ele dá pra pendurar assim no pescoço também, né? Achei bem melhor essa capinha. Pessoal, já chegamos na casa. Tô com cara de sono, que tô dormindo no carro. Nossa, mas ele tá tudo borrado, né? Aí, nossa, eu adoro dormir no carro. Vocês também gostam? Eu adoro dormir no carro. Aí eu tô... Vou organizar minha bolsa. Essa bolsa aqui acho que eu já mostrei em algum vlog pra vocês, né? Que eu... Nossa, já faz anos que eu uso dessa marca aqui, né? Eu adoro. Eu acho qualidade excelente. Nossa, maravilhosa. Minha bolsa tá uma bagunça, pessoal. Eu já tô usando aquela capinha rosa, né? Que a caixa... É esse daqui que eu já mostrei pra vocês, né? Que é esse daqui. Tô gostando bastante. Só que não sei se eu vou manter essa mesma capinha quando eu começar a trabalhar semana que vem. Aqui no Japão tem uma semana de férias de verão. Aí eu não sei se eu vou usar essa mesma capinha porque ela é meio grossa, né? E como eu deixo no bolso da calça então acho que vai fazer muito volume, né? Fora que tem esse... Essas argolas aqui de... Não sei se é ferro. Não sei como que eu posso falar. Não é ferro, mas... Que imita ferro. Essas argolinhas aqui, ó. Tem duas, né? Então vai fazer peso também, né? Então acho que eu vou acabar trocando a capinha mas até domingo acho que eu vou usar essa capinha. Hoje é quinta. E aqui eu tava com essa capinha aqui da Daisy, ó. Que eu já mostrei pra vocês, né? Que é essa daqui. Tem esses... Como eu posso falar? Chaveiro? Não sei se é esse que eu posso falar. Eu também tava com outra capinha de celular, ó. Tem duas capinhas de celular, né? Eu acho que vou usar essa daqui. É quando eu voltar a trabalhar normal, né? As férias acabar. Aí eu vou colocar essa capinha aqui. Que ela é bem... O material dela é bem gostosa, assim, sabe? Eu gosto bastante. E como eu falei pra vocês, né? Eu deixo no bolso da calça. Então, tipo, deixar essas coisas, assim, no trabalho, assim, né? Às vezes você pode enroscar algum lugar, assim, né? É perigoso, né? Então eu vou botar com essa capinha aqui. Aí tem a minha carteira, que eu preciso dar uma organizada também. Tem a minha necessaire. Essa necessaire é uma que eu ganhei na revista, né? Que já faz... Nossa, já faz anos, hein? E... Tô usando ela pra... Pra essa baguncete aqui. Tem esse pente... É pente e espelho, né? Você aperta aqui, ó. Aí sai a escovinha. E aqui tem o espelho desse outro lado. Eu comprei, não sei se era a Daiso. Mas foi numa loja dessas de 1,99, né? Bem bonitinha, né? Comprei essa daqui. Tem esse sabonete que eu ganhei lá da Honda, né? Quando foi fazer manutenção. O que falam? Aí eu ganhei esse sabonetinho aqui. Aí eu junto eu ganhei um álcool também. Só que esse álcool aqui já acabou. Ele tem um cheirinho, nossa. Muito gostoso. Um álcool perfumado. Nossa, muito bom esse daqui. Já finalizado, né? Já vou deixar até aqui fora. Vou dar uma organizada na minha bolsa agora, né? Aí tem esse creminho aqui do Daiso, né? Que eu comprei, que eu já mostrei pra vocês. Tem um lip balm. Tem uns band-aids. Tem um perfume do Unicorn. Esse perfume aqui, ele é de bastão, olha. Você gira assim, ó. Aí ela sai. Ai, cheirinho adocicado. Muito gostoso. Nossa, parece que entrou... Eu tô sentindo incomodo aqui no olho. Parece que entrou uns cílios, assim. Mas eu passei com o olho. Eu olhei, assim, no espelho. Não tem nada, assim. Não sei se é uma sujeira bem minúscula que entrou. Mas tá incomodando um pouco. Aí tem esse perfume, né? Perfume. Tem esse olhinho. Que é olhinho pra passar na cutícula. Também na unha, também, né? Tem um cheirinho de morango bem gostoso. Aí tem um lápis de olho com brilho. E um lápis pra sobrancelha. E tem um lip balm que ele é hidratante. Mas ele tem uma corzinha também, né? Que é da Baby Lips. E aqui é só. Já vou organizando aqui com vocês. E guarda tudo. No carro eu tenho álcool pequenininho. Eu vou... Acho que eu vou colocar o álcool pequeno aqui. Eu vou ver como que eu faço. Essa daqui é a correntinha. É a correntinha? Que posso falar? Que pra pendurar aqui, né? Pra usar como se fosse uma bolsa. Naquele... Naquele, não. Nesse... Nessa capinha que eu tô usando agora. Aí tem uma caneta. Tem um caderninho que eu gosto de sempre estar anotando as coisas, né? Deixa eu tirar nesse certo. Aí tem esse café gelado do doutor. Que eu não tomei ainda. Comprei porque eu não tomei ainda. Tá gelado. Café gelado. Aí tem uma toalhinha, né? Que eu sempre levo. Aí tem a minha chave de casa. E a chave do carro. Que esse daqui... Que eu comprei na loja de conveniência, né? Que eu já mostrei pra vocês. Esse aqui é do Multifuge. E esse daqui é do... Que eu comprei junto... Junto com esse... Com uma capinha de celular. E com esses chave lindos, né? Na mesma loja que eu comprei. Bob Esponte. Aqui é a chave do carro, né? Chave do apartamento. Tem lixo. Deixa eu ver. Tem bons ecoabsurdentes, né? Que eu... Pra trocar durante o dia, né? Eu acho que é só, pessoal. Não tem mais nada. Minha bolsa tá vazia, ó. Tá vazia. Agora eu vou organizar a carteira, né? Então, era isso, pessoal. Vou dar uma organizada aqui e já volto. E aí, pessoal? Tô com uma baixinha agora porque já é quase uma da manhã. E hoje é sexta-feira. Na verdade, é sábado, né? Porque já virou o dia. Já é uma da manhã, né? Aí, eu fiz as unhas hoje, né? E ficou assim, pessoal. É alongamento e acrílico. Essa é a segunda vez que eu faço alongamento, né? Ficou assim. O que vocês acharam? Só que eu não pretendo ficar direto, assim. Por exemplo, daqui um mês eu vou trocar, né? Só que eu não pretendo ficar, assim, direto. Assim, todos os meses, né? Porque eu quero também deixar a minha unha natural crescer, né? Que é diferente, assim. Por mais que é linda, é perfeito. Alongamento e acrílico. Você pode lavar a louça que não estraga, assim. Perfeito mesmo, né? Você pode fazer limpeza, assim. Só que é diferente de quando a sua unha natural tá comprida. Pelo menos eu sinto essa diferença, né? Por exemplo, na hora que eu vou pegar esse caderno aqui. Dá pra pegar tranquilo, assim. Só que é diferente quando é a sua própria unha, sabe? Eu sinto diferença, né? Acho que é normal, né? Todo mundo sente essa diferença, né? Eu acho, né? Não sei o que vocês acham. É alongamento em fibra. Não sei se é alongamento que fala, mas é fibra de vidro, alguma coisa assim. Eu nunca fiz. Esse daqui é de acrílico, né? E se vocês fizeram, o que vocês acharam? Eu sei que é perfeito, né? Nossa, eu amo demais. Só que eu pretendo deixar minha unha natural crescer, sabe? Crescer e pintar minhas unhas, assim, sabe? Então, era isso, pessoal. E eu comprei esse produtinho aqui pra esfoliar as mãos. E ele é vegano. Achei muito legal. Somos veganos com bioativos da Amazônia. Tem um cheirinho maravilhoso. A Tiem, a mulher que fez essas unhas perfeitas pra mim, ela que vendeu pra mim, né? E ela esfoliou as minhas mãos, porque minhas mãos, pessoal, tava... Se vocês vissem como que tava, eu poderia até ter filmado, né? Mas tava bem, assim, descascando. Agora ainda tá descascando, mas tá bem menos, né? Nossa, praticamente melhorou uns 90%. Fez esfoliação. E aí, eu passei creme, bastante creme também. Nossa, é outra mão agora. Será isso, pessoal? Hoje vim mostrar as unhas de acrílico, né? O que vocês acharam? Então, pessoal, eu já não vou fazer mais nada, né? Só vou organizar umas coisas aqui. Aí eu vou começar a editar o vídeo, né? E espero que vocês tenham gostado do vlog, né? Muito obrigada por tudo. E desejo a todos vocês um belo dia. E eu tô ordenando te abençoado, com muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria na vida de todos vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquei com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Espero beijão. Tchau, tchau.